Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou abastecer os meus potes de mantimento Tapa Wear, vou mostrar aqui eles para vocês. Hoje nós fizemos compras e aí vou abastecer meus potinhos. Fiquem de olho aí! Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês o meu kit de mantimento. Ele não é um kit que tem disponível à venda, tá bom? Esse aqui foi um PDA que veio nessas decorações, que chama livro de receita. E aí eu mandei fazer o adesivo com uma colega minha que trabalha com isso, né? Faz adesivos, nomes. Então, ela fez os adesivos assim, padrão da linha Bistrô, mas para todas as peças. E eu preferi fazer assim, porque eu tinha essa peça diferente aqui, ó, que é de arroz, de 10 quilos. Então, essa peça, ela não combinava com nenhuma linha de mantimentos até aparecer esses potes. E aí eu tive essa ideia de fazer os adesivos. Tem até o do pão aqui, ó, que eu mandei fazer também. Então, eu acho muito bacana dessa forma, porque assim eu pude fazer todos os nomes que eu quis, ó. Coco ralado, granulado, até Nesquik, que é um pote que não tem, porque Nesquik é uma marca, né? Não é o alimento em si, ou o maltine também. Então, eu preferi fazer assim e acabou ficando bem legal. Muita gente me pergunta, mas ele não tem disponível à venda. A minha última aquisição foi esse porta-bola aqui, que é da nova linha da Tupperware, mas que combinou bastante aí com as minhas peças. Então, agora eu vou preencher, né, com os mantimentos que a gente comprou e vou mostrar pra vocês. Olhem aqui, pessoal. Aqui são todos, todos da linha, ó. Ficou bem legal, assim. Eu gosto muito do meu kit de mantimentos. Ficou bem bonito aí. Então, são 31 peças que eu uso, tá? Mas não são só essas que eu uso de mantimento, eu também uso os modulares ovais. É, vou mostrar pra vocês também. Os que já tiverem cheio, eu vou deixando ali já. E aí, vou abastecer os vazios. E aí, vou abastecer os vazios. E aí, vou abastecer os vazios. Tchau Oh no, I never care about the rain So forgive me if I can say I never ever let you cry I never ever let you cry I never stop to let you cry I never stop to let you cry I never ever let you go Oh no Bom gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês Esse daqui que é o mais diferente Que o pessoal pergunta muito Ele é o dispenser de arroz Esse modelo ele cabe 10kg de arroz Mas já vou avisando pra vocês Que em breve eu terei modelo parecido com esse Disponível Só que vai ser de 5kg Esse daqui é 10kg O que vai vir? Vai ser um incentivo de indicação Então com certeza vou trabalhar bastante Pra poder adquirir E aí vou ter disponível a venda Vou mostrar aqui pra vocês A tampa dele aqui em cima Olha que bacana Aqui ainda tem um pouquinho de arroz Então qualquer arroz que eu for colocar agora Ele vai ficar por cima desse daqui Então eu não deixo de usar o arroz velho Pra poder usar o novo, entendeu? É bem bacana isso daqui Então eu posso ficar enchendo sempre que tiver na metade Eu posso ir colocando novo Porque ele vai saindo aqui Ele tem essa gavetinha aqui Vou mostrar como que funciona Que a gente puxa aqui, ó Tá vendo o barulhinho? Aí ele despeja arroz E aí eu tiro aqui Já é uma medida de arroz, entendeu? Aí se eu quiser mais Eu puxo de novo Fecho E aí dá aqui duas medidas de arroz É muito bacana, né? E o que vai vir Vai ser bem parecido com esse daqui E como eu disse pra vocês Aqui são os meus modulares Tenho aqueles ali que não tem nome Que é justamente pra eu colocar coisas diversas E aqui os que tem nome A gente comprou milharina Mas já tinha aqui, não tinha visto Só que não compramos farinha de rosca e aveia Então tem que comprar E o único que a gente comprou Que tava vazio mesmo é o fermento Então eu vou encher ele agora E eu também tenho esses daqui Que também são pra coisas diversas Aqui, por exemplo, tem hibisco E aqui tem cavalinha Que era o chá que eu tomava Quando eu tinha operado, né? Mas que ele é muito bom É diurético Então é bom voltar a tomar, né? E aqui tem uva passa Aqui nessa redondinha Tem sustagem de morango do João O sustagem de chocolate Eu acabei colocando no poste de chocolate Que é o que a gente usa mais Que é pra fazer o leite dele de manhã E o sustagem de baunilha Eu coloquei aqui Nesse daqui Aí ali tem neston E granola Aqui biscoito de água e sal E aqui onde eu coloco o sucrilho Esses dois eu vou encher também Prontinho Olhem só como fica lindo Aí lá em cima são os suplementos Que eu deixo nos potes dele mesmo E por aqui Tá ok Vamos para o outro lado agora Olhem aqui É onde eu guardo os meus tempeiros Quando eu for na feira Comprar os tempeiros bonitinhos Vou fazer um vídeo melhor E aqui é onde eu guardo as outras coisas Mas hoje a gente só comprou Sazon Então eu vou guardar aqui Eu nunca paro de ver você chorar Bom gente Agora aqui ó Os mantimentos Eu vou colocar aqui dentro do armário Vou tirar aqui os que já Já tinha Bem pouquinha coisa Aí eu vou limpar E vou organizar tudo bonitinho Aqui dentro novamente As compras eu coloco aqui dentro do armário E tá tão organizado Que parece que tá vazio Olha só E as coisas que a gente compra Geralmente duram mais de um mês Até porque mês passado A gente acabou nem fazendo compra Que não deu tempo Então Olha tem os potes aqui também Que eu coloquei o adesivo Então ó Fica tão organizadinho Que parece que tá vazio Mas não Tem bastante coisa Que a maioria também fica dentro dos potes E aí fica com esse espaço aqui Que eu posso encher tranquilamente Bom gente Esse foi o meu vídeo Organizando os meus potes de mantimento Das compras do mês Espero que vocês tenham gostado Continuem aí Porque vão ter mais vídeos Tem organização da geladeira Tem organização lá do cantinho do café Tá bom E se vocês gostam do meu conteúdo E ainda não se inscreveu Aproveita e já se inscreve Até a próxima Tá bom Tchau 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 Obrigado.